A falta de profissionais de AE será um problema no próximo ano, e você pode ser a solução. Você sabia que o decreto que estimulava a segregação do aluno com deficiência nas escolas foi revogado? Com isso, a demanda por profissionais de Atendimento Educacional Especializado, o AE, será maior do que o número de profissionais formados no Brasil. Mas afinal, o que é o AE? O Atendimento Educacional Especializado é um serviço prestado pelo Sistema Educacional Brasileiro a alunos com necessidades educacionais especiais. Isso porque a educação especial é um direito garantido por lei aqui no Brasil, e cada vez mais tem aumentado a procura por profissionais qualificados na área. Saiba que no Brasil, a média salarial deste profissional varia entre R$ 2.000 a R$ 5.000. E além disso, como profissional de AE, você desempenhará um papel crucial na inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais. Invista no seu futuro! Comece hoje a sua pós-graduação em AE e esteja pronto para resolver o problema da falta de profissionais no Brasil. Aqui na Uníntese, você faz os seus próprios horários e consegue organizar a sua rotina conforme suas necessidades, conciliando a vida pessoal, trabalho e estudos de forma leve. Não deixe que o medo do desconhecido atrase sua evolução. Comece sua pós-graduação em AE agora mesmo e coloque seus sonhos em ação. E lembre-se, você só vai colher amanhã o que plantar hoje.